Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, servidores desta casa, público aqui presente, a todos que nos assistem pela TVL e pelas redes sociais. Eu gostaria de relatar sobre a agenda do meu gabinete nesta última semana, e é última mesmo, minha penúltima sessão. Se o Eri puder colocar na tela as fotos. Eu participei da comissão de educação, a qual sou relatora, na última quinta-feira. Da Câmara Itinerante, no Cacetiro Velha Central. Realizamos visita no Centro Pop, no bairro Salto Weisbach. E aqui cabe ressaltar, senhores, o excelente trabalho que os profissionais realizam neste equipamento. Para quem não conhece o Centro Pop, ele atende moradores em situação de rua e moradores de rua. E lá nós temos assistentes sociais, educadores, terapeuta ocupacional. Um grupo de profissionais que estão ali, atendendo esta grande demanda que vem crescendo em nosso município. No sábado à tarde, visitamos o espaço do Instituto Família Feliz, na Itopá Vazinha, onde essa OSC oferta atividades de lazer para crianças e adolescentes. Está começando agora com o Sérgio, este nicho de criança e adolescente, que até então ele vinha trabalhando com usuários que saíam de comunidades terapêuticas e iam para a reabilitação. Ou seja, para a reinserção no mercado de trabalho, para ter uma vida mais digna. Realizamos também visita na OSC por Amor, no bairro da Velha, onde fomos atendidos pela Deleandra e a Sônia, que atendem crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Eles atendem mais de 100 crianças e adolescentes e têm 70 crianças e adolescentes em demanda reprimida. Realizamos visita na OSC São Felipe Neri, no bairro da Velha Grande, onde realiza o mesmo serviço, só que lá eles atendem 210 crianças e adolescentes e têm uma demanda reprimida também bem alta. Participamos de uma reunião com a vice-prefeita Maria Regina, em seu gabinete, onde levamos ao seu conhecimento a solicitação da PAI, para que o município custeie o transporte de seus usuários. É uma demanda já recorrente, a vice-prefeita e o prefeito Mário estão cientes disso, já não é dessa gestão, e ela se comprometeu a verificar o que é possível fazer, porque a demanda da PAI está cada vez maior. Realizamos também a visita no SAVES, no Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual, no espaço do Rosiane Machado, onde fomos atendidas pela coordenadora e assistente social Daniela, que nos informou, infelizmente, a grande demanda de casos nos últimos anos. Ou seja, não é que aumentaram os casos, hoje existem vários canais de denúncia, e isso é muito importante reforçar. Realizamos também a visita no SEMA TEPCA, da Rua Araranguá, coordenado pelo Sr. Ramides, que atendem contra a turna escolar de 180 crianças e adolescentes. Realizamos visita no CI em Guéring, da Rua Araranguá também, conversamos com a coordenadora Vanessa e a secretária Mariela, e a diretora Sibeli estava em capacitação, e esse CI estava com guarda armado, muito organizado, e quero parabenizar aos profissionais pelo excelente trabalho. Hoje, realizei uma viagem para Botuverá, no encontro de conselheiros e ex-conselheiros tutelares, a qual eu sou coordenadora de capacitação, e da Regional da ANVI, e fiquei muito feliz porque eu fiz a palestra sobre abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes para os 14 municípios que compõem a Regional da ANVI. E lá, presidente Maurício Gou, nós pudemos observar que Blumenau tem que avançar em muitas coisas, temos muitas demandas, a gente entende, porém... Vereadora Leise, mais um minuto para a vossa silência. Obrigada, já estou concluindo. Porém, o nosso município, dentre desses 14 municípios, ele se destaca absurdamente na questão dos serviços. Nós temos regionais, municípios que não têm sequer um CREAS. Blumenau tem dois, sete CREAS, tem o SAVES, tem todo o atendimento para esse tipo de violência. Então, eu quero agradecer a todos, colocar o gabinete 109 à disposição e até quinta-feira que vem. Obrigada.